E aí Bora Eu só passei a tarde esse bar Por isso que eu sou meio tarde Não sei Vamos ficar um seco Aí pode ir Vai começar a dar A sua Obrigado Vai ficar grana no meu pé Pela pé que tem É Mata um pouquinho Tem uma pé Você não está no meio da rua E agora que já está aqui no fogo mesmo E não está fazendo para Natal nenhum Vai fazer quando? Quando nascer Já está perto Não está que passa É Eu estava ali sentado Eu nem sabia que eu estava gestando Pega Pega um negócio lá para o secundário Vai Entra e pega um negócio lá para o secundário Vai Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário Entra e pega um negócio lá para o secundário A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Obrigado. Vem essa questão do abrigo, viu? Você não pode estar aí na rua, não. E ainda mais já estando. É o quê? Não, mas é isso mesmo que você precisa. Você está grávida ainda. Eu tenho que me alimentar, né? Eu tenho que me alimentar, né? Não no abrigo? Sim, com certeza. O que? O que? O que? Cuidado ali, viu, moço. Tchau, viu? Tchau. Boa noite. Meu Deus do céu. Jesus. Eu nem sabia que ela estava grávida. Meu Deus.